Hoje pela manhã, a Energiza, que é a companhia de abastecimento de energia elétrica lá na capital, também realizou uma coletiva de imprensa para se explicar também, porque lá na capital, mais de oito bairros estão sem energia elétrica. Mais de oito bairros. E é para lá que nós vamos agora com o Gerson Wassoff, que traz detalhes aí dessa coletiva de imprensa. Bom dia, Gerson! Aqui, na verdade, onde agora há pouco aconteceu essa reunião. Eles marcaram uma reunião com toda a imprensa aqui de Campo Grande para apresentar então dados sobre o plano de contingência da empresa para lidar também com os próximos fenômenos climáticos que estão para atingir o nosso estado. Até o momento, a gente sabe que teve uma grande onda de calor aqui em Campo Grande. Regiões não só de Campo Grande, mas de todo o estado, ficaram sem energia devido ao uso intenso, devido ao aumento então do consumo de energia nesse tempo de calor. As pessoas estão utilizando mais. Tivemos recordes batidos de consumo de energia históricos nessa última semana. Então, aumentou consideravelmente o consumo de energia. E hoje aqui, então, participaram dessa reunião aí meteorologistas, defesa civil, exército, bombeiros. Então, diversos porta-vozes e também diversos órgãos que são parceiros da energia estiveram aqui nessa manhã nessa reunião apresentando esse plano de contingência junto. Sobre o plano de contingência em si, de acordo com o Elier, que é o coordenador aqui de operações da Energisa, ele disse o seguinte, que o plano de contingência é um trabalho conjunto entre a distribuidora e outros órgãos também. Então, entre as ações que já estão sendo realizadas aí, tem a antecipação e ampliação de malha logística de materiais, tem também antecipação de treinamento dos colaboradores, também antecipação, revisões de processo e também eles estão fazendo já algumas simulações. Por quê? Esse plano de contingência é necessário para que não volte a acontecer o que aconteceu no último fenômeno climático aqui. E também tinha meteorologistas aqui nessa reunião. E o que eles disseram? A gente sabe que o El Ninho vai atingir Mato Grosso do Sul, a gente só não sabe o quão forte ele vai ser, mas que novas ondas de calor estão previstas para o Estado nesse mês de outubro. A gente já sabe aí que historicamente o mês de outubro é um mês com altas temperaturas e também com tempestades. A gente relembra também quando teve aquela tempestade de areia em 2021 aqui em Campo Grande. Então, a Energiza se mostra preparada, está se preparando para o mês de outubro, onde o fenômeno El Ninho vai aumentar ainda mais aí os fenômenos climáticos desse mês aqui em Campo Grande. Lógico, como você disse, a gente continua acompanhando essa situação para que casos como o da falta de energia não voltem a acontecer aqui no Estado.